Você é o meu irmão Você é o meu irmão Louvar, louvar, louvar Louvar, louvar Louvar ao Senhor Louvar, louvar, louvar Louvar, louvar Louvar, louvar E louvará o Senhor Não pare, não para, não pare Não para, não pare E louvará o Senhor Não pare, não para, não pare Não para, não pare E louvará o Senhor Não pare